Salve, rapaziada! Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Tudo bom, gente? Lindo, as vezes. Rimas com pilete, o HD pra vocês, com o vídeo... Melhores rimas da aldeia 325. Se gostarem, já sabem, né? Deixa o like, se inscreve. Vamos pro vídeo. É, mano, é muito mais que te vencer, é fazer você sentir como que é viver. E eu senti, então pra entender, você quer o melhor da gente, então mate o melhor de você. Tá vendo? É assim que começa. Você entendeu? Eu tô pronto pra conversa, meu parceiro, eu sou um bom combatente. O melhor de mim tá aqui na minha frente. Rima não aqui, postando o que que sente. Bagulho é muito louco, você tá vendo da vertente. Ó que bagulho louco, tá na sua frente. E o melhor de mim, infelizmente, não tá presente. Ele é invisível, ele não tem nível. Ele é impalpável, mas ele é transmissível. Mas mesmo assim, não sei se eles amam. O melhor de mim tá na minha frente, e o pior eles aclamam. Mas, você tá ciente que é dessa forma mesmo que eu trabalho na sua mente. E eu vou mostrar o meu pior, eu sou criativo. Porque eles pedem barreto competitivo. Tá vendo? Que eles não sustentam. Aí quando eu morro por ódio, essa porra não aguenta. O Colosso gravando, o Bob apresentando. Tá vendo? Todo mundo tem fusões. Se o Colosso gravam e o Bob apresentam, é porque ele é uma minhas construções. Você tá me entendendo é desse jeito. Nem a polícia, nem o camburão, e nem a depressão, vai ser capaz de tirar o Mark da mão. Em nenhum momento, nada disso nunca vai mudar. Meu parceiro, enquanto eles passam a fazer na ronda, nós estamos aqui pra ser escolar. Dessa forma, mas é pra descolar. Não adianta, porque cê já sabe, é sem sorte. Essa porra é a noite. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte. E vai lá, Leste! Tá ligado que é? Realmente eu sou cabelo da peste, hoje é o melhor da norte, contra o cara que é o pior da Leste. Por isso pai, vou te matar, Leste vai perder. Não tem nem Basque e nem Salvador pra te salvar. Na noite teria o Prado, só que ele não foi convocado. Mandaram o cabaço, não entende qual que é o problema desse arrombado. Posso não ser o mais forte, mas sou o mais esforçado. Vamos ver. Você que tá dentro da incubação, achando que você é bom, que você tem uma ação, tem a interpretação, pois eu sou inteligente, talento é o chocolate que cê toma na minha frente. Tá bom, hein? Liberável. Esforçado mesmo, tá arrasado. Você acha que eu tomo chocolate e peste escanto? Sou diamante negro, cê ainda é garanto. Por isso, meu parceiro, a sua rima é falsa. E pra meu olho branco, minha rima é um sonho de volta. O que é da rua daqui a pouco? 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 O que é da rua? O que é da rua? O que é da rua? Você acha que cê é bonitão porque as minas te veem e já ficam sem ar? É porque seu nariz é tão grande que não sou bom pra respirar. Nossa senhora, já tá arrasado, já? Eu tô apagando de bonitão, já te deu pra você. Ela que não entende, a minha estratégia ela é meio louca. Foi assim que eu conquistei minha mina. Ficou sem ar, é respiração, boca a boca. Cê tem que ser inteligente. Não dá ninguém ideia, eu é pro frente. É, tá ligado que agora eu tô entendendo. Tá mentindo de novo, você é um pnop e o seu nariz tá crescendo. Tá ligado que agora eu passo no free. Sua mina nem te acha bonita, só te acha um bom de si. Caralho, Zê, tá de brincadeira. Se ela não acha bonita, acha bom em mim. Se agora se explicou por que você tá solteira. Zê tá ligado. O, 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 o. Eu já disse que eu faço ao vivo. Tudo bem, essa daqui que é a palhinha. Vem ganhando, eu te ganho na cantadinha. Ela ganha na cantadinha. Sem vontade, eu acho que ela tá cansadinha. Por isso que agora eu corto suas asas. Ei, Levinsky, pode voltar pra sua casa. Deixa eu te dizer. Porque na função a Levinsky vai te bater. E agora, mano, isso é diferente. Eu não sou depois, mas viro a sua mente. Você é um vacilão. Algarismos romanos. Você não faz um duro, mano. Nós dançando o Magrão. Já que isso é a aldeia. Sabe o que eu faço? Agora eu tô no palco. Como um baile de SP matando. Você guarda a chuva pro alto. Mandou um salve ao Tiago Venturi. Depois ele fala na frente do Neo. Que ele tá dançando o passeio do Magrão. Só faltou mandar o Edelwell. Acho que você tá muito sentido, meu mano. Sua rima não é boa. SP é terra da garoa. Você não vai ganhar sendo outra pessoa. Mas você não entende o que eu faço, meu mano. Na verdade, agora você vai morrer. Porque eu trago a rima pesada. E você não tem o seu proceder. Sabe que eu vou matar. Hoje você está meio louco. O Magrão é o cão com a ma... Eu sou Mano Brown no estilo cachorro. Pelo visto é estilo cadela. Pelo visto você não manda tote. Daqui a pouco ele é o salvador. Vai falar. Eu mudei. Sou estilo coiote. A televisão diz, não é que é brasileira. Eu sou a terceira poeta. É que aqui é uma dual letra. Eu sou a terceira poeta. Mas eu marqueguei a minha caneta. Eu faço agora. O uri decola, não decora. Eu não dou cola. Pra quem não entende, eu não tô de marola. Ascensão de uma nova escola, do início ao fim. Você é foda quando faz isso. Escreve sua astima pra ver se você ganha de mim. Eu não penso que você vê. Porque o povo adeia, você tá de marola. Então bolo a minha ideia. Não sei se você pega. Esse que é o artigo. Bola as minhas ideias. Sim, mas o preto também tem o livro. Peguei, te joguei, bolei. Vê que quer que você arruma. Depois eu acendi, dei dois tragos e falei. Que só a rima no middle foi brisa nenhuma. Não deixo pra depois. Eu li o Senhor dos Anéis e escrevi a parte 2. O livro eu te leu de conta. Só que foi o sumário. Por isso que você, pra mim, é um otário. Eu repeti de ano. Achava o cara burro. Porque em vez de presente, eu respondi ao futuro. Responde ao futuro. Demorou, mas acho que você não tem estudado. Você não entendeu, eu te explico, meu aliado. Você não entendeu o que eles fizeram no versado. Você gritava futuro e eu gritava passado. Eu gritava passado, chegado. Se eu grito meu passado, ninguém me escutaria. Porque o meu passado ainda é o presente De toda essa gente que vem da periferia. É um bravo, a gente correu. Não. Mas também do que você não enxerga, Esse que é o problema. Eu não tenho a data da CNH. E mesmo assim eu dirijo essa cena. Por isso não importa, você entendeu? Que você é passageiro. No fim de tudo, você foi dirigir. Uma pena que o J é barbeiro. Uma pena que o J é barbeiro. Porque jogando futebol eu faço. Barba, migó de cabelo. Tá ligado. Verdadeiro. Maloqueiro. Bem pensado. Muito bom, eu gosto demais. Segunda fase, eu não tenho mais. Ela passa e já pegou a J, né? Pra toda rapaziada. É pra compensar todas as vezes silenciada. Mas isso não se parece uma panela de pressão. Ela tá cheia, quer estourar. Você sabe quem tá eu também. Meu Deus. Olha que coisa louca. Por isso, meu fricelho, você que tá de toca. Você não percebeu? Eu sou a panela. Você tinha que ser fogão pra você rimar mais que eu. Seria um problema e qual é sua função. Até porque poderia até ser. Mas existe um alvo e eu ainda sou sapatão. Só para que eu vou te dizer. Por isso que agora a mana rima é louca. Sabe por que eu falei da Ravena? Porque vão ser duas minas que vão viva com ela. Eu acho a Ravena muito boa de rima. E quando ela sobe aqui, ela representa muito as minas. Caralho, eu tenho alva e eu sou sapatão. Vai pra puta que pariu. Isso você só mostra sua cara, irmão. Que você só finge tá com ele pra poder ganhar mais vil. Isso daqui que vai ser o micromônio. Primeiramente escuta a ideia. Mulher nenhuma depende de homem. Outra coisa, meu parceiro. Essa daqui que vai ser a disciplina. Se eu subir na vida, não vai ser pelo alvo. E sim porque eu mando em minha rima. Caralho! O que já se for? O que já se for? O que já se for? É louca! Olha o que já se for. Não dá como ajuda. Não dá como ajuda. E aí, o que já se for? É, só pra saber. Porque aí não adianta correr. Essa é a fita. Eu falei que é na vida. O agulho é a rima. Eu aponto pra você. Mas quem falou que eu quero ser paulista? Eu falei que São Paulo me valorizou. Acho que você não interpretou. Porque você tá pagando de doutor. É por isso que hoje você vai cair. É no canto da sereia. Que eu sou pirata e nós te maltrata. Sexta tem Norte, mas segunda tem Alteia Virei no pródigo, volta lá Se pá, você rima não vem É o Ana Norte, parceiro É o Ana Rosa, respeito o tablado Você chegou, vai ser bem-vindo Mas se ser moscar, você vai ser chutado Não vou ser chutado? É por isso que eu pedi devaneio Você apostou que é a primeira rodada E ia ter lance de escanteio Eu já fui chutado na vida, meu mano Por isso eu vou reinventar Só que eu fui o atacante que cruzou a bola E eu mesmo fui cabecear Aluno e professor, silenciador, cochila Melhor se preparar se eu fuçar na minha mochila Então, é desse jeito, eu acho esquisito Você achando legal os alunos que tá psico Mano, você que fez essa rima Não tô entendendo a cabeça de Bagri Relacionando, aluno, professor e uma arma na bolsa E é por causa de massacre Por isso agora que você apanha Não entendeu? Você se enrola Vai já pra diretoria que eu vou te mostrar Qual que é o poder da nova escola Desculacho da bobinha Menina Nossa senhora, a pressão da poxa Chega se tem Agora você acha que você é foda na improvisação Que faz um pão forçado Depois gesto e cu na mão E então eu te explico algo em mão Até o seu óculos caiu Pra provar o quanto que é sem visão E desde que você não é menos nada Agora é sobre defesa e ter caminhada Você faz um pão forçado Mas agora eu falo tudo Que que adianta um pão forçado Sem métrica ou conteúdo Meu mano, você sabe doença cardíaca Tipo a doença de chagas que você falava E eu deixo uma dica Eu sou médico psicodélico Porque meu mano, você mandou mal Hoje minha rima é camisa de força E você tá expulso desse hospital Eu não tô expulso do hospital Eu odeio hospitais Odeio rodoviárias E também aeroportos Os sentimentos são iguais Todo mundo tá esperando alguém partir Alguém vir à vida Então eu me sinto no hospital Mas hoje paro não A passagem é de ida A passagem é de ida Você não tá pronto pra faixa de casa Sei que tem aeroporto em Guarulhos Então tô pousando dentro da sua casa A gente sabe que o OJ tá chegando Mas não teve mágoa Andei sobre meia Sobre as lágrimas Tempos atrás Eu já li páginas Já ouvi disso Já aprendi muito com os racionais Hoje em dia Eu trouxe rimas intencionais Pra matar todo mundo E deixar marcado meu nome Na história dos anais Eu tenho aprendido também Muto com racionais Quando eu faço rap É por isso que eu sou pro mesmo Dona Ana que é um homem Não moleque Tá ligado? Ó de novo Tem gente só fazendo ir Porque você falou de anais E é necessário entender Tem que ter que ir Mas eu mandei essa de propósito Anais da história Ficar marcado a eternidade Você não entendeu No vivo mentira Pronto, suporto as verdades Isso pode ser um teste Pode crer Agora sim, caô Só pra ver se ia surgir E ficaram quietinhos A plateia acabou A plateia acabou A plateia acabou Ainda teve quem gritou Mas eu não ligo pra minoria Ligo pra minarão E eu vou tombar Foda-se, eu quero eu Tô te comprando Então grito Eu não vejo o copo Nem meio cheio Nem meio vazio Eu só vejo a água Mas situações como essa Às vezes parece que não adiantou nada Correvi todos esses anos Mas eu vejo uma luz Na minha caminhada É por isso que eu não posso Derramar pra qualquer pessoa As minhas lágrimas Eu nem não vejo o copo cheio Nem meio vazio Te falar agora irmão Já parei de ver o copo Comecei a beber água Eu posso pra ter as mãos E hoje em dia eu te falo Meu mano Que o talento que eu posso É crescente Cê tá olhando pro rio de esgoto E eu tô focando em ver a nascente Eu tô focando em ver a nascente Vejo o rio de esgoto na minha frente Mas quando eu olho pro Tietê Eu penso no Tietê de antigamente Quando ele ainda era limpo Quando o ser humano não o corrompeu E isso acontece com nós Tanto com você quanto com eu Mas cê tá pensando só no passado Não tá vivendo o presente É tipo eu ficar pensando Em como seria ter um pai Se ele não tivesse isso de ausente Eu prefiro olhar pro futuro Por isso que cê é arrogante Ao invés de pensar no passado O que cê pode fazer de agora em diante? O que cê pode fazer? Eu odeio o pai do Barreto E também odeio o seu Então para de olhar pro seu pai Observe os irmãos que a batalha te deu É isso, meu irmão É aí que vai dar a solução Eu nunca vou substituir o que ele não fez Mas eu vou te trazer o meu Eu não odeio meu pai Eu já perdoei aquele cara Que tava lá dentro de casa Fez maldade e a mim não se compara Não preciso odiar um cara Porque eu sou mais sagaz Ver o filho dele ser o homem Que ele nunca vai ser Já é um castigo demais Nossa, foi pesado, hein? Tem um tic-tac do relógio Deu lado Deu lado Deu lado Por favor, gente O que é isso? O que você quer? Não tem nada. Mas eu sei que não leva isso para o coração. A vida é uma bolheta e eu sei que isso deu certo. Nas areias dela, eu andei quarenta dias em deserto. Muito bem, eu vou ver, mano. Eu sei que ela tem um final aí, mano. Eu só vejo quando eu olho pro futuro Pra cada medida sei que vai tomar verdade Horácio não é miragem, eu transformei realidade O Guri foi muito bem Muito bem Nossa senhora O Guri tava muito bem, mano Nossa, top Os dois deram sangue, véi Mas o Guri se destacou de uma forma Muito bom Nossa, véi Caraca, top demais Fiquei feliz de ver ele ganhando Faz tempo que a gente não viu ele ganhando Uma BDA Se vocês gostaram também, deixa abaixo do like Se inscreve no canal e tamo junto É nóis